E aí pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para dar sequência aos nossos trabalhos da disciplina de sociocentropologia, ministrada para os cursos de ciências da saúde, noturnos da FADIP, deixa eu até tirar esse fundo da vida aqui, enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do senhor Max Weber. Weber fecha aquela sequência de quatro autores que nós discutimos, ele é o quarto, portanto o último. Nós falamos um pouquinho do Conte, falamos do Durkheim, falamos do Marx e agora fechamos com o Max Weber. Weber, assim como o Marx, era alemão, assim como o Marx, ele teve interesse em estudar o capitalismo, só que tem uma abordagem bem diferente do Marx, segundo especialmente a compreensão do Marx da formação e da estruturação do mundo social a partir do materialismo histórico. E se difere também do Durkheim na maneira como compreende as origens e os motores dos fenômenos sociais. O Marx e o Durkheim estavam interessados nas estruturas sociais maiores. O Weber já está interessado em estruturas um pouco mais dinâmicas, ele pelo menos considera um pouco mais dinâmicas. Ele não está interessado apenas na movimentação das estruturas a partir dos grandes coletivos humanos. Isso vale tanto para Durkheim quanto para Marx, ou seja, questão de classe para Marx, a questão de coisa social, para Durkheim. O Weber coloca algo diferente em relação especialmente a esses dois outros autores. Ele discute questões relativas à ação social. E a ação social pode ser construída pelo próprio indivíduo. Não dependendo necessariamente, sempre, 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 de estruturas que são, digamos assim, maiores e se movimentam assim no todo para mudar as estruturas sociais. O Weber acreditava que o indivíduo podia ser o motor das transformações sociais e não necessariamente a economia, ou seja, a economia macro ou a coesão social no todo, como pensava o Durkheim. Ele tem essa diferença importante para os outros dois. O Weber viveu entre 1864 e 1920. Então, ele está aí nessa leva dos demais autores de perceber determinadas questões resultantes do processo de internacionalização do capitalismo no século XIX. E ele acompanha isso até o início do XX, quando desaparece. E temos alguns pontinhos interessantes para pensar na obra dele. Primeiro, de estar, capitalismo é apenas uma dentre muitas outras forças que moldam a mudança social. Então, ele já se difere do Marx com relação àquela questão do materialismo histórico. Ele tem uma visão completamente diferente do que tange, por exemplo, a luta de classes e o ápice da luta de classes no capitalismo, como pensa Marx. O segundo ponto importante é que ele dá ênfase à ação social e não à estrutura econômica. Outra diferença importante com relação àquilo que foi a obra de Marx. Marx tem importância à estrutura econômica. Weber, não vou dizer que despreza a estrutura econômica, mas ele diz que a estrutura econômica tem menos peso do que a ação social, nesse sentido, a ação social seria o verdadeiro motor das transformações. Um terceiro ponto, ele destaca o processo para a racionalização, um processo de racionalização do mundo ocidental, tem um pequeno errinho aqui, vocês me desculpem, a partir do capitalismo, ele diz que há uma mistura de ciência, tecnologia e organização burocrática, todas elas direcionadas para a obtenção de mais eficiência do todo. Ele fala que o capitalismo traz esse advento. O processo de racionalização, ele pensa em como as novas estruturas devem ser engendradas. Um dos mecanismos que vão agir nessas novas estruturas a partir do capitalismo, segundo o Weber, é a burocracia. A burocracia seria um instrumento, uma energia, uma força concentrada na alteração e na reestruturação social, segundo ele. Seguimos aí, o Weber vê como objetivo primordial da sociologia a captação da relação de sentido da ação humana. Então, não apenas nos grandes coletivos, mas a ação individual também. Ou seja, chegamos a conhecer o fenômeno social, segundo Weber, quando o compreendemos como fato carregado de sentido que aponta para outros fatos significativos. Uma teia de significados, uma teia de correlações a partir da chamada ação social. A sociedade, para Weber, constitui um sistema de poder, pois as relações cotidianas das classes, as relações empresariais, por exemplo, se deparam com o fato de que o indivíduo tem condição de impor sua vontade a outros. O Weber tem essa outra, ou, digamos assim, evidencia-se mais uma vez, essa diferença com relação aos outros autores. O Weber acredita que, de fato, as relações de poder estabelecidas, tanto das estruturas ou instituições sociais, quanto dos indivíduos entre si, elas modificam a realidade social. Então, é outra coisa que ele discute, os processos de dominação indivíduo-indivíduo, ou um indivíduo em relação a um conjunto maior de indivíduos. Como é que as relações de poder instituídas, elas geram relações de dominação, e como essas relações de dominação, elas são importantíssimas para se compreender as mudanças sociais. Grande parte do trabalho do Weber também estava relacionada com o desenvolvimento do capitalismo moderno, e as maneiras em que a sociedade moderna era diferente das formas anteriores de organização social. Então, nisso ele se aproxima, normalmente, do Marx, o quanto a preocupação com as questões relativas ao capitalismo, colocando como o capitalismo é, de fato, uma situação, digamos assim, o Marx chamaria de modo de produção, que, de fato, se apresenta como algo completamente novo na história da humanidade, e impõe determinadas questões que são absolutamente novas a nós seres humanos, às organizações sociais. Então, o Marx também se... O Marx Weber... O Weber se debruça muito fortemente sobre essas questões. Outros pontos importantes. Ele foi influenciado por Marx, e muitas vezes ele é colocado como uma personagem antagônica à obra de Marx, mas também sofreu influências da obra de Marx, mas também foi bastante crítico a ele em relação à série de visões como nós já comentamos. Ele rejeitava, por exemplo, a concepção materialista da história, aquela noção do Marx dos modos de produção, da maneira como a economia era decisiva para a transformação das sociedades humanas ao longo do tempo, e considerava os conflitos de classe menos significativos do que o Marx. Ele considerava que os conflitos que ultrapassavam, inclusive, essas questões de classe, que podiam ser intraclasse, ou seja, dentro da mesma classe, poderiam ter tanta importância quanto os conflitos entre classes antagônicas. Segundo a visão do Weber, os fatores econômicos são importantes, de fato, tanto que eles se debruçam sobre o capitalismo, mas as ideias e os valores também têm grande impacto nas mudanças sociais. Ele, portanto, tem essa outra grande diferença para os autores anteriores a ele, que ele está preocupado com como é que as mudanças dos valores sociais, as mudanças dos valores culturais, podem impor mudanças sociais significativas, em um determinado momento, em uma determinada sociedade. A elogiada e discutida, são fragmentos do texto do Guilherme, A elogiada e discutida obra do Weber, esse é o best-seller dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi produzido ali no início do século XX, propõe que os valores religiosos, especialmente aqueles associados ao puritanismo, tinham importância fundamental para criar uma perspectiva capitalista, uma noção de trabalho. Então, ele tira do fator econômico importância para se entender os fenômenos sociais vivenciados naquele instante, especialmente com relação ao avanço do capitalismo. Ele diz que os valores, portanto, religiosos, cultivados no seio de uma determinada comunidade, poderiam ter ali influência decisiva para moldar aquela realidade. É uma diferença importante, porque se leva em consideração como o conjunto das ideias, o conjunto dos valores vigentes em um determinado grupo podem ser tão importantes quanto as questões econômicas em si ou quanto as diferenças colocadas pela própria situação econômica, a partir da divisão social do trabalho ou a partir da divisão da sociedade em classes. Ao contrário de outros pensadores sociólogos, os sociológicos Weber argumentavam que a sociologia devia se concentrar na chamada ação social e não nas estruturas sociais. A gente volta a isso mais uma vez. Ou seja, eu não me preocupo apenas com as estruturas sociais vinculadas diretamente às estruturas econômicas, como pensou Marx, mas em pensar como determinados movimentos de reorganização em termos dos valores de uma determinada sociedade, etc., podem estar sendo conduzidos por ações sociais que muitas vezes estão brotando, entre muitas aspas, de um conjunto de pessoas ou de uma pessoa. Ele vai chamar a atenção para a maneira como a ação social pode ser mais decisiva do que as questões de acúmulo de capital, por exemplo, acúmulo desigual de capital. É um choque bastante evidente com as ideias do Marx nesse sentido. Ele argumentava que a motivação e as ideias humanas eram as verdadeiras forças de mudança, ao contrário da luta de classes, como propôs Marx. Ele dizia que ideias, valores, opiniões tinham o poder de causar transformações. Mais uma vez, uma mudança bastante significativa em relação tanto àquilo que Marx propõe quanto àquilo que Durkheim também propõe, que são dois outros autores que têm posições distintas, mas que estão preocupados com a estrutura social. Não estão preocupados com a ação social. O Durkheim, por exemplo, tem uma preocupação central com a questão da coesão social. Então, o Weber tem essa mudança também de perspectiva com relação à obra do próprio Durkheim. Segundo Weber, os indivíduos têm a capacidade de agir livremente e moldar o seu futuro. Por óbvio que essa ideia tem lá seus limites. quer dizer que todo mundo seja absolutamente livre para tudo. Mas ele coloca um contraponto que muitos autores consideram interessante, que é de jogar a luz sobre a ação dos indivíduos e a maneira como a ação individual, de fato, pode se refletir nas questões maiores da sociedade, nas questões macro-sociais. Um outro ponto, ele considerava que Durkheim, tanto Durkheim como Marx, aliás, ele não considerava como Durkheim, Marx que as estruturas existiam fora ou independente dos indivíduos. Ele leva em consideração que a ação dos indivíduos dentro da estrutura deve ser levada em consideração. Ele pensava, portanto, pelo contrário, que as estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa inter-relação das ações de indivíduo a indivíduo. O que uma pessoa faz pode ter reflexo na outra. vão ampliar aquela noção lá de solidariedade, do conceito de solidariedade do Durkheim. As pessoas têm, geram ações de solidariedade uma em relação às outras por conta da estrutura social e não por conta dos desejos. No caso da solidariedade ali, seja uma sociedade não complexa, seja uma sociedade industrial, as questões que estão para além do indivíduo acabam agindo sobre ele para que ele exerça a solidariedade, seja ela mecânica ou seja ela orgânica. Então, aqui ele coloca uma questão bem diferente, ou seja, a vontade, o desejo do indivíduo deve ser levado em consideração como fator de transformação. Ele argumentava que a perspectiva capitalista nas sociedades ocidentais não teria emergido como propôs Marx apenas das mudanças econômicas, ou seja, Marx entendia que havia por conta da ação revolucionária da burguesia uma mudança de modo de produção feudal para capitalista, mudando consigo as estruturas sociais. O Weber não acreditava que essa mudança ou essas alterações se davam apenas vinculadas à maneira como a economia se organizava estruturalmente em uma determinada realidade. Na visão dele, as ideias e os valores, mais uma vez, ajudaram a moldar a sociedade e os nossos atos individuais. Se a gente voltar no Conte, no Durkheim também, para o livro do Marx, há uma série de questões na obra desses outros três autores que apontam para uma discussão a respeito da mudança de valores na sociedade. mas, no caso do Marx especificamente, ele diz que isso vem especificamente da mudança da organização do acúmulo de capital. Ou seja, de quem domina os meios de produção e que faz aquele modo de produção especificamente funcionar. Nos outros, observem os reflexos da Revolução Industrial, os reflexos da Revolução Francesa, mas não se concentram especificamente apenas nas mudanças de pensamento, nas mudanças de percepção da realidade, mas nas questões que são colocadas para a estrutura social em si. No caso do Durkheim, por exemplo, a grande preocupação dele de como o fato social dá conta da necessidade de manter as sociedades coesas, que elas não se corroam, que elas não se esfacelem de uma hora para a outra a partir de determinadas mudanças. pensando especificamente nas instituições sociais, por exemplo, ou seja, as questões de pensamento ficam um pouco à margem, ou seja, questões de valores, etc., como coloca o Weber. O Weber diz, na passagem, daquilo que havia antes do capitalismo para o capitalismo, as mentalidades mudam completamente. Ou melhor, a mudança da mentalidade que motivou a transição para o capitalismo. E o capitalismo impõe uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade poderá, por exemplo, gerar outras estruturas, modificar a própria estrutura do capitalismo, etc. E é isso que deve ser observado, pensa ele ali. Uma das questões essenciais para se entender a obra do Weber é justamente o conceito de ação social, que a gente pode definir rapidamente como, ao contrário do que de Urquim, Weber não pensa que a ordem social tem que se opor e se distinguir dos indivíduos como uma realidade exterior a eles. Uma das questões essenciais para identificar o fato social. Mas que as normas sociais se concretizam exatamente quando se manifestam em cada indivíduo sobre forma de motivação, motivação de cada indivíduo. de Urquim acreditava que as pessoas se submetem ao fato social e o fato social dirige a vida das pessoas de maneira silenciosa, de maneira invisível, norteia a vida das pessoas para garantir a coesão. O Weber já indica algo que é completamente oposto, ou seja, o indivíduo não é só levado, ele não é só tutelado, ele não é só coagido, mas ele também coage. Ou seja, a estrutura social só tem significância se o indivíduo responde a ela a partir de suas motivações e a partir de seus desejos. Seguindo à frente, ele vai identificar tipos específicos dessa chamada ação social, que é essa motivação do indivíduo, que leva, inclusive, ele a concordar ou não com determinadas regras em determinados momentos. E aí, Weber distingue quatro tipos de ação social que orientam a ação de cada um de nós, de cada indivíduo, de cada sujeito. A primeira seria a ação tradicional, que seria, brevemente, goteada por uma realização, cuja realização se deve a um costume ou hábito enraizado, é uma tradição. É uma ação que se repete porque, tradicionalmente, se faz daquela maneira. Costumes religiosos, por exemplo, se seguem porque, tradicionalmente, foram estabelecidos ali com a prática a ser reconhecida dessa maneira, nesse grau de importância, com parte da identidade daquela população, etc. Essa é uma ação tradicional que sempre se repetirá porque uma energia social específica diz que ela deve ser assim feita. aí a pessoa se sente motivada a agir daquela maneira por conta disso. Algumas pessoas podem dizer, mas isso pode ser correlacionado à questão do fato social, do Dior Kahn. Pode ser. É uma discussão boa a se fazer. Segundo tipo, a ação afetiva ou emocional, que seria motivada por sentimentos do agente por seus interlocutores, motivada por sentimentos do agente por seus interlocutores. É geralmente aquela que não é uma ação que é decorrente de um processo de racionalização, de um cálculo a respeito daquilo que acontece. É a ação por impulso. Se a ação tradicional é movida por um contexto maior, coletivo, muitas vezes, que estabelece o que é tradicional e o que não é, a ação afetiva ou emocional é aquela que é gerada pelo impulso e muitas vezes provocada por outras pessoas ou pelo desejo incontrolável de se agir, de se obter determinado objetivo, de se alcançar determinado objetivo sem que se racionalize a respeito disso. O terceiro ponto, o terceiro tipo de ação social seria a ação racional com relação a valores. Se aproxima talvez um pouco da primeira, que é a ação tradicional em alguns elementos ou em alguma medida, as atitudes que envolvem um planejamento orientado por princípios do agente. Determinados princípios podem ser calcados, por exemplo, em princípios religiosos. Essa é uma possibilidade de ação racional devido a valores. Mas podem estar em jogo outros valores que norteiam a ação do indivíduo por conta de ideologia política, por conta de outras questões que possam ser identificadas com os valores pessoais que ele considera ser os valores pessoais. Ele orienta suas atitudes a partir desses valores especificamente. E um quarto e último tipo, que é a ação racional com relação a fins ou finalidades. É aquilo que eu quero fazer. Ah, questão interessante. Voltando no terceiro ponto. É uma ação racional, completamente diferente da segunda, que é afetiva ou emocional. Se calcula para fazer. Se racionaliza para fazer. Ok? Se utiliza a razão para exercer essa ação. A ação racional com relação a fins são atitudes cujo planejamento é orientado pelos resultados que serão alcançados para sua realização. É o que o Weber costuma chamar de cálculo. Nós todos fazemos isso. Não há ato desinteressado. Uma das discussões muito comuns quando a gente discute a obra do Durkheim anterior em relação à solidariedade é que ninguém faz nada à toa. Então, quando discutimos a solidariedade existente em sociedades industriais, o fulano faz o favor para o outro porque ele sabe que depende do outro para alguma coisa. Aqui na ação racional com relação a fins a gente se aproxima um pouco dessa ideia mas em uma concentração muito mais individual do que aquela consideração do Durkheim. A ação racional é tomada pelo indivíduo em busca da concretização dos seus desejos. Então, ele calcula aquilo que ele precisa fazer inclusive deixar de ser solidário com relação aos outros para alcançar os seus objetivos. ele calcula racionalmente o que ele deve fazer que pode ser inclusivo e negativo para as outras pessoas mas positivo para si. O Weber foi, digamos assim, um pouco mal falado inclusive por conta da discussão que ele faz em torno da ação racional com relação a fins ou com finalidade. Tudo isso, segundo ele, fruto ou se aquece muito a partir do processo de racionalização pela qual a sociedade ocidental passa a partir do capitalismo. Então, uma das coisas que ele coloca é a emergência da sociedade moderna foi acompanhada por importantes mudanças em padrões de ação social. O capitalismo mudou os padrões de ação social das pessoas inclusive fazendo com que as ações tradicionais caíssem em relação às ações racionais com finalidade. ele acreditava que as pessoas estavam se afastando das crenças tradicionais portanto fundamentadas em surperdições religião costumes e atos antigos. Ações tradicionais portanto passam a cair em descrédito. Para ver os indivíduos estavam portanto cada vez mais envolvidos em cálculos racionais e instrumentais que levavam em conta a eficiência e as consequências futuras dos seus atos. O quarto tipo de ação social que a gente comentou agora há pouco Weber descreveu o desenvolvimento da ciência da tecnologia moderna e da burocracia coletivamente como racionalização mais uma vez fenômenos fruto do avanço do capitalismo a organização da vida social e econômica segundo os princípios da eficiência com base no conhecimento técnico. Esse seria digamos assim o conceito da burocracia ou da racionalização em si a organização da vida social e econômica segundo os princípios da eficiência e com base no conhecimento técnico. Nem sempre dá certo na verdade. Enfim, se nas sociedades para Weber se nas sociedades tradicionais a religião e os costumes antigos definiam completamente as posturas e as crenças das pessoas valores das pessoas a sociedade moderna capitalista foi marcada pela racionalização de um número cada vez maior de áreas da vida tais como a política a religião a própria religião que seria o que? Tradicional marcada por essas questões de um mundo anterior de uma realidade anterior ao capitalismo e a própria atividade econômica e diz que a própria religião passa um processo de racionalização que está errado. Se a gente for observar determinadas estruturas religiosas existentes hoje em dia elas de fato apresentam estruturas burocráticas apresentam racionalização inclusive para reunião de donativos etc. Enfim, questão polêmica. O capitalismo para Weber não é dominado pelo conflito como propôs Marx o conflito entre duas classes antagônicas uma burguesia e o proletariado mas pela ascensão da ciência e da burocracia a ciência e a burocracia geram as transformações no capitalismo geram as organizações de grande escala especialmente dentro do Estado e das organizações da sociedade civil ou organizações empresariais elas vão dominar a realidade elas vão impulsionar determinadas mudanças para Weber que também consideravam o caráter científico do Ocidente como um de seus aspectos mais característicos a revolução científica desde o século XVII e o avanço das questões técnico-científicas a partir do século XIX a burocracia para ele seria o único modo de organizar grandes quantidades de pessoas efetivamente e isso se espante com o crescimento econômico e político na ordem capitalista agora a gente parte com outra questão que está ligada tanto as questões relativas a ação social em si quanto a perspectiva da burocratização da racionalização que é o processo de dominação destacado por Weber o Giddens discute isso muito digamos assim de leve praticamente não coloca isso no texto dele mas é uma questão que eu achei interessante trazer para vocês o Weber ao analisar a dinâmica das ações sociais identificou a força dos processos de exercício de dominação pessoa a pessoa especialmente no plano dos indivíduos classificando em três tipos interessantes de se pensar a dominação que ele chamou de tradicional que é onde a autoridade é pura e simplesmente respeitada porque sempre foi assim então pense em comunidades religiosas por exemplo sempre se respeitou ou comunidades que ainda atribuem muita significância muita importância para as pessoas mais velhas para os seus anciãos tradicionalmente pessoas são estabelecidas dessa maneira monarquias também estabelecem as relações de poder e dominação dessa forma pessoas que passam de geração em geração tocando a frente ao poder governante ou patriarca ou senhor os dominados são os súditos funcionário é o servidor etc de outro lado a dominação que ele chamou de carismática de que seria onde a autoridade é suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados o fulano não nasceu em uma família real ele não tem poder estabelecido pela religião nem porque as tradições existentes em sua comunidade assim permitem a ele mas ele consegue convencer as pessoas de que ele é a pessoa certa a se seguir pelo seu carisma pelos dons pessoais essa questão portanto se assenta sobre as crenças transmitidas por profetas sobre o reconhecimento que pessoalmente alcançam os heróis e os demagogos durante as guerras e revoluções nas ruas nas tribunas da política ou da religião convertendo a fé e o reconhecimento em deveres invioláveis que lhe são devidos pelos governados isso é muito comum na política né Flam convence aos demais ou é auxiliado a convencer os demais de que ele é o cara né tem vários exemplos que podem ser dados no mundo da política especialmente né muitas vezes um dos exemplos que é sempre evocado é o de Adolf Hitler né e o processo de ascensão e queda dele como um bom exemplo da dominação carismática a dominação legal que é exercida onde qualquer direito pode ser criado modificado através do estatuto sancionado ou seja uma lei então uma dominação legal pode ser exercida por um policial por um juiz né por um agente político por um fiscal etc etc porque a lei diz que ele é autoridade ele tem ali determinados mecanismos de dominação à sua disposição e era isso então eu peço que vocês deem feedback a respeito do vídeo está bom se não está a gente segue discutindo as questões relativas a nossa disciplina socioantropologia agora nessa segunda etapa avaliativa em meio a esse caos da pandemia de covid-19 um grande abraço para vocês até mais de covid-19 e aí Obrigado.